Abram a alas, preparem os aplausos, porque temos produto novo pra testar. Chegou a vez do nosso shampoo, não dá pra ver direito, mas é Biomax. Trago meus cabelos cacheados e o cheiro de agave, que é uma delícia, tem cheiro de curtir com medo. Parece coisa que eu comi na infância. Não, não, melhor não, né? Não. Tem cheiro de coisa de infância, não é porque, mas é legal. Coisa bem infácil, que cheiro de agave. Vamos ver, vamos ver o que tá prometido. Limpa e nutre os fios de forma profissional. Mas o foco hoje não vai ser no nosso shampoo, no nosso champuzinho que eu vou testar hoje, que eu vou até por muito tempo pra gente testar. O foco de hoje vai ser na finalização, porque vai fazer uma comparação entre os dois quadros, duas finalizações. Este creme aqui que eu já testei, a finalização dele com vocês, da Kanachon, que é um creme levinho, bem levinho, porque eu queria testar ele, fazer comparação com esse creme. Bem em cima dos meus óculos. Oh Deus, eu venciou que não tenha quebrado? Pior que eu não consigo enxergar, se quebrou, se não é que eu vou que eu tô sem óculos. Com esse finalizador, finalizador? É finalizador, gente? Não, ativador de cachos, também da Biomax, que é o creme mais carinho com esse creme, mais baratinho, porém os dois são cremes bem levinhos. Uma preguiça. E no passo de macho apareci com os meus cabelos completamente lavados, hidratados, condicionados e pingando. E aqui já dividi aqui, aqui e aqui atrás, eu dividi ao meio pra gente fazer o teste da finalização com os nossos dois cremes bando embolados de novo. Com os nossos cremes levinhos, um barato e outro caro. Ah, não é caro não, é caro sim, passou de derreca e não é caro. Deixa eu enrolar assim dessa forma pra segurar a água. É engraçado que o meu cabelo não segura a água pra fazer finalização, mas igual eu tô terminando de lavar ele aqui, e vou finalizar ele aqui, pra seca vai demorar uns dois dias. Meu Deus do céu. Finalização, antes de dias altas, ela tinha um milho. Toda vez eu só finalizo esse lado com esse creme. Dessa vez eu vou finalizar esse lado aqui com esse creme. Pra gente ver, como ele vai ficar. Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas eu tenho a impressão de que um lado do meu cabelo vai ficar no outro. Esse lado aqui fica maior, ele sempre fica maior, não sei. Os cachos ficam definidos, porém não tão definidos, só que maiores, os cachos mais abertos. Então, eu vou vencer por causa do creme e vou testar aqui o teixe lá. Vou usar dois teixes. Gente, meu olho tá vermelho, não tá cesta muito como é que o olho tá vermelho não. Eu tava chorando demais do chuveiro. Eu tô triste. Fui lembrar que eu vou passar mais de meia hora pra finalizar só um lado do meu cabelo e eu tô com fome. E isso porque eu quero fazer uma finalização decente. Porque eu tenho um cabelo lindo, maravilhoso. E me vai a mente que eu não tô dando a real dedicação que ele merece. Então, hoje eu decidi que eu vou tentar dar uma finalização melhor pras minhas molulas. Tô triste. Tô triste. Começou assim, vou fazer uns cachos bem mais finos. Bem mais finos, porque eu acho que dá... Eu acho não, dá mais um homem se você fizer os cachos mais finos. Chegou a época do calor, né? Eu já comecei a ouvir aquelas piagens de... Ah, meu cabelo tem jeito. Não dá algum dia, não dá aquele calor. Não, você me dá algum dia pra fazer o cabelo assim? Ser humano. Vai te lascar. Quem tá te perguntando alguma coisa? Deve meu cabelo em paz. Por que senão usa o seu tempo pra hidratar seu cabelo? Pelo amor de Cristo. Eu respondo assim, sim, dá um dia, sim, dá calor. Mas a minha vontade é de falar pessoal. Pô, limpo desse tamanho. Mas já faz calor que eu quero com meu cabelo. Não dá pra recolher ninguém. Deve meu cabelo em paz. Por que que custa? Vou poupar vocês de todo o trabalho e tanto que eu faço. Porque eu vou passar meus bracinhos. Vão voltar a criar massa. Massa muscular. Então, tem que hidratar os cabelos. Não passa demais. Aparece nesse lado dos cabelos totalmente. Finalizado. Eu confesso pra vocês que eu tô rindo, mas a minha vontade mesmo é de chorar. E eu só não vou chorar porque... Eu vou chorar sim. Vou me dar essa licença foética de chorar. Coloca uma música triste, por favor, pra eu chorar no estilo. Tá, mas eu vou chorar finalizando o outro lado do cabelo. Porque eu tô com fome, senão não dá venda. É truxa, é truxa, é venda do ser humano. A vida dá cacheada. É de verdade, eu tô com vontade de chorar mesmo. Ó, tem um lado do meu cabelo todo pra finalizar. Agora é com o canachão. Vamos finalizar esse outro lado com o canachão. Aqui é leve, mas também vai chegar. Acho que eu vou ficar demais. Desperdição. Despreme. Vou tacar tudo aqui. O meu cabelo. Três litros de creme no cabelo. Vai dar bom? Claro que vai dar bom. Aí, eu fico com um lado do cabelo cheirando Biomax. E o outro lado do canachão. A sorte que o canachão não fica o cheiro por muito tempo. O que prevalece mesmo é o outro lado da Biomax. Olha, meu cheiro fica branco. Olha, né, pesado. Acho que eu passei tendo demais. Desconfiado. Tô juntando aqui os meus fios, que eu continuo juntando as movinhas. Só que eu puder, mas eu sempre ligo de alinhar. Mas eu preciso, e continuo juntando com o que a gente faz a sua atualização pra gente. Agora vamos finalizar. Essa é uma estima. Branco. Branco, branco. O outro não dá pra usar creme assim pra ficar branco. Porque é caro. Mas esse daqui dá. Tu paga pela qualidade. Hum, ele dá pesadinho. Eu passei muito creme. O creme é levinho, mas que a gente não dá pesadinho. Vou deixar vocês sofrerem comigo? Claro que não. Vou deixar vocês achando que é um passe de mágico. Que meus sonoros ficam finalizados assim. Que é só hoje me falarem assim. No passe de mágico, eu apareci com os meus cabelos totalmente finalizados também. Glória a Deus, aleluia. Obrigada, meu Deus. Glória a Deus. Por favor, alguém solte. Aí é aquela música de aleluia. Solta porque eu tô merecendo. E eu tô precisando. Aí eu percebi meus olhos quase chorando. Não nas costas, não nos braços, não e tudo. Meu cabelo finalizado. Minhas olinhas. Estou preocupada. Depois que eu terminei de finalizar meus cabelos. Que eu achava que esse lado do meu cabelo era maior por causa do creme que eu usava. Que era menor por causa do creme que eu usava. Que era diferente assim. Quando eu faço a finalização. Eu percebi que esse lado do meu cabelo. Tá com as molas mais rebaixadas. Mesmo finalizando com outro creme. Eu percebi que o negócio tem que são as molas. Que estão mais rebaixadas que esse aqui com as molas. Mais recoladas. E meu cabelo não tá cortado torto. Porque foi eu que cortei. E eu posso garantir. Porque eu sou uma boa cortadora de cabelo. Então eu só posso presumir que o jeito errado não tá certo. Eu tenho aqui o que aconteceu com o meu cabelo. Dá pra ver? Esse aqui tá bem mais lá embaixo. Esse aqui tá bem mais embaixo. Esse bem mais em cima. Dá pra ver? Veja na próxima quinta-feira. No vídeo de errado. Agora eu tenho que esperar meus cabelos secarem. Pra gente ver como que ficou. Após a finalização com dois cremes leve e uso. Um mais baratinho. E um mais carinho. O cabelo da gata depois de seco. Vamos fingir que não se passaram mais de 12 horas de relógio. E que a chama desse diagrama com certeza não tá mais quente do que o calor que tá aqui. E o resultado final dele seco. Tá assim. Biomax. Canechon. Os dois lados estão perfeitos. O volume tá perfeito dos dois lados. O creme leve me deixou com um volume que eu amo. Amo, amo, amo. Olha a definição. Definido. Definido. Espero que vocês tenham gostado do nosso teste. Da nossa cobaia de hoje. Vamos buscar os cabelos. Vamos procurar mais produtos pra gente testar. Fiquem com Deus. Tchau.